E o Upland acaba de nos dar mais uma forma de ganhar o PX. Quer saber como? Se liga aí! Antes de seguir o vídeo, galera, se você ainda não joga Upland e não quer perder essa chance de entrar nesse jogaço, o link pra entrar com bônus e moeda de graça já tá aqui na descrição. Clica aí, começa a jogar agora. E se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Já somos o maior canal do mundo sobre Upland. Bora continuar crescendo. Seguimos o vídeo, então. O que são as novas formas de ganhar o PX que eu falei aí no início do vídeo? São os showrooms. Deixa eu compartilhar minha tela aqui pra mostrar pra vocês. Showroom, galera, vai ser a loja que vai vender as coisas que são fabricadas nas fábricas. A galera que tem a fábrica é responsável pela criação do objeto 3D e a fabricação desse objeto. A galera que tem o showroom é a galera que vai efetivamente vender esses objetos. Nada impede que você seja dono da fábrica e do showroom. Mas a logística é essa. Constrói na fábrica, transporta até o showroom e vende no showroom. Então esse transporte também vai ser coisa que a gente vai ter que se preocupar aí no futuro. Provavelmente a galera que tem caminhão vai ser o responsável pelo transporte de cargas aí. Então já dá pra tentar imaginar a logística aí. Como que vai funcionar. Beleza. Como que funciona isso aqui? Da mesma forma, galera, que pra abrir uma loja de Block Explorer e uma loja de Legits, você já tem que ter um prédio pra você poder aplicar. Pra tentar abrir uma loja, pra ganhar a licença da loja. Showroom e as fábricas funcionam do mesmo jeito. Você já precisa ter uma construída pra você aplicar pra tentar ganhar a licença da MetaVenture. Então assim, não quer dizer que se você tem uma fábrica agora construída, que você já vai começar a poder construir. Você precisa tornar ela uma MetaVenture licenciada. Tem os períodos corretos que o Uplend abre pra novos pedidos de loja. E você aplica lá. É um formulário simplesinho. Só o nome e tal, o endereço que você quer a loja. E manda, espera, aguarda o retorno deles. O showroom é a mesma coisa. Você precisa já ter um construído. E assim que eles liberarem as MetaVentures pros showrooms, você aplica. E se você for licenciado, você pode começar a vender os objetos que são construídos. Tranquilo? Exige bastante Sparks, né? O mínimo é 0,5 Sparks, ou seja, 0,50, né? Pra ficar mais fácil de entender. Metade de um Spark você precisa ter pra começar uma construção dessa. Então não é simples começar ela. E ela tem uma coisa diferente das fábricas. As fábricas, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A fábrica, você precisa colocar ela e depois falar uma área onde vai ficar os objetos armazenados, né? Então você precisa primeiro colocar a fábrica e depois ele vai te perguntar aonde que vai ficar o espaço pra armazenar os objetos. No showroom é um pouco diferente. Eu acho que eu não tenho o PX pra começar a construção. Mas aqui, ó. Showroom. Eu não tenho o PX suficiente. Mas aqui, esse meu... Eu não tenho o Spark suficiente. Esse meu terreno eu já vi que cabe. Fica metade dele com o showroom e a outra metade com espaço. Ele é um terreno de 316 metros quadrados. Deixa eu... Vou mostrar pra vocês aqui como que constrói pra vocês terem noção do tamanho também, ó. Os terrenos de 316, o P2. Vou colocar aqui o Small Showroom. Lembrando que eles só liberaram o pequeno ainda. Depois vai vir o médio e o showroom grande. Então, quanto maior, mais coisas você consegue anunciar. Ele falou aqui que não cabe, mas cabe sim. Tenta. Pode clicar lá aqui pra tentar manualmente que ele vai caber. Ó. Esse é um showroom. É uma loja... É uma loja... Pra vocês terem noção do tamanho dela, ó. Ela ocupa quase o quadrado inteiro na largura, mas no comprimento sobra quase metade. Se eu colocar bem aqui, sobrou praticamente metade, ó. Do terreno. Mas tem que ser um terreno grande. De preferência, esticado. E aqui no documento que eles enviaram, eles falam que o espaço que sobrar, não importa como ele é, vai poder ser usado pra armazenar itens que estão à venda. Então, aqui, no caso das showrooms, não precisa, depois de construir isso aqui, mostrar qual o espaço pra armazenar itens. O que sobrar no terreno, você pode armazenar os itens. Diferente das fábricas. Tranquilo? Então é isso, galera. Nova oportunidade de fazer dinheiro. Nova oportunidade de fazer negócios, parcerias, né? Vocês viram aí que construir um showroom não é fácil, não é rápido. Então, é a hora da comunidade se juntar, nodes se juntarem pra fazer ali um, né, essa... Essa área industrial, digamos assim, no node. Tem todas as portas aí pra poder fazer qualquer tipo de negócio. Bora lá ganhar o PX. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.